Não existe receita para virar um empreendedor, mas foi através de muito esforço, dedicação e planejamento que Jameson transformou ideias no ingrediente que deu um sabor especial no seu primeiro negócio. Ele passou dois anos estudando as tendências de mercado, montou uma queiqueria e virou um empreendedor. Fomos a São Paulo e outros lugares. Nessas viagens a gente descobriu o cupcake, que já era, como eu falei, um bolo inglês que teve repercussão nos Estados Unidos. Daí a gente passou por um processo de planejamento, do planejamento para a implementação dele. Ganhar dinheiro e criar oportunidades. Os brasileiros buscam a fórmula do sucesso, mas o caminho é longo e o retorno financeiro de um investimento pode durar alguns anos. O jovem empresário pode não dar a receita dos seus cupcakes, mas dá uma dica para quem deseja abrir um negócio. Capacitação, controle, vontade e persistência. Então eu acho que a persistência é o maior. Não é fácil, para quem quer montar a empresa não é fácil. É difícil, mas não é impossível. Segundo o Sebrae, o Brasil é o país que mais empreende no mundo, mas carece de inovação. Por isso é importante investir em um negócio diferenciado. Afinal, existem milhares de empreendedores no país. É preciso ficar atento à concorrência, já que são mais de 21 milhões de empreendedores entre a população economicamente ativa. Para o presidente da Confederação Nacional dos Jovens Empresários, o país precisa investir em cultura e capacitar os brasileiros para o mercado. Nós somos um país empreendedor, mas por necessidade, não por oportunidade. A oportunidade passa e nós não sabemos acompanhá-la. Então nós temos que ter isso na educação. O ensino fundamental tem que ter uma noção do que é empreender. Nós temos que saber que empreender não é ser empresário. Empreender você pode fazer na sua casa, você pode fazer no seu negócio, você pode fazer no seu emprego, no serviço público, na área social. Então empreender é uma atitude, é você ter um objetivo e traçar o plano para chegar nesse objetivo. Empreender você pode fazer no seu emprego, no serviço público, no serviço público, no serviço público, no serviço público.